Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestaz, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez, galera, trazendo pra vocês a primeira gameplay aqui do canal de World of Warcraft. E galera, é uma dúvida cruel aqui na hora que você chega dentro do jogo. Eu não vou falar sobre as classes, nada, não vou explicar, não vou fazer nada disso. Só vou começar, porque a gente vai começar a jogar junto World of Warcraft. Eu talvez vou fazer uma live também de World of Warcraft. Então vocês já ficam aí ligados nas redes sociais, que eu vou sempre anunciar por lá quando tiver live. Mas galera, a minha dúvida principal, que eu até postei lá no grupo, se você quiser acompanhar o grupo também tá aí na descrição. Era sobre a minha classe. Qual classe que seria ideal pra eu começar a jogar. E isso ficou em constante evolução enquanto eu tava baixando o jogo, né? Porque tem 32 GB de download esse WoW aqui, meu Deus do céu. Mas enfim, já tá baixado, estamos aqui então pra jogar. Conversei com alguns amigos, conversei com o pessoal do grupo. E eu defini algumas coisas do meu personagem, pra eu criar meu personagem. Eu peguei aí, né, um Starter Edition, no caso que vai até o nível 20. E eu também ganhei, depois que eu peguei o Overwatch, eu ganhei o patch do Winston, que é o macacão lá. E eu também vou usar, e por isso que me incentivou a jogar World of Warcraft também, que eu queria ver como que era. E se eu gostar do jogo, galera, eu acredito que a gente vai continuar fazendo algumas gameplays aqui, beleza? Eu sei que tem muitas coisas que é muito difícil de se entender, a princípio, pra mim, que eu sou iniciante. E tem muitas coisas que vocês já viram em outros canais, porque o jogo é muito antigo já. Então, eu não vou dar detalhes sobre isso, eu só vou jogar e começar com vocês aqui. E depois, no próximo vídeo, a gente vai continuando. Essa Starter Edition vai até o nível 20, e até lá a gente pode fazer aí mais um vídeo ou a gameplay em si, ok? Bom, vamos lá então. Uma das coisas que eu fiquei em dúvida também foi em relação à raça, tá? A horda, eu sei que a maioria do pessoal me chamou pra jogar pela horda. Então, nós fomos aí pela horda. E aqui as raças, né? Eu encontrei algumas raças, o pessoal falou, joga de orc e tal. Mas eu não sei. Jogar de orc, talvez, aqui, essa parte das características do orc eu não gostei muito. Eu tinha gostado bastante do troll. Não vai dar tempo de vocês responderam qual tipo de personagem que eu posso jogar ou não. Mas, dependendo, eu posso criar um novo personagem depois, sem problema, ok? Mas comentem aí, falando qual que é a sua dica de raça e de classe que vocês acham interessante pra mim. Eu curto muito jogar de distância, longa distância, né? Então, eu vou mostrar pra vocês a classe que eu vou pegar daqui a pouco. E o pessoal aí também joga de elfo sangrento. Que o pessoal fala que é meio, né? Meio biba e tal, né? Não sei o que. Mas eu gostei dos atributos dele, assim como do troll também, pela velocidade e tal. Mas então, galera, que é a minha conexão do jogo. Mas então, eu vou pegar aqui o elfo pra jogar, tá? Então, não chorem aí, não falem mal. Eu vou jogar com ele e depois a gente vai acertando isso aí, depois nos comentários aí desse vídeo. Beleza? E é o seguinte, eu tô jogando em Goldring. Que é um servidor normal, brasileiro. E se você joga lá também, a gente pode se adicionar. Ou então, vocês querem deixar aí uma dica do servidor que todo mundo joga, pode deixar aí nos comentários também. Beleza? Bom, galera, a classe que eu escolhi pra eu jogar foi o Caçador, tá? Mesmo tendo todas as classes aqui, a galera indicou o Paladino, que é uma classe boa e me parece muito boa também. Mas isso a gente pode testar depois. E também o Warlock, o bruxo aqui, no caso. Que eu também curti do estilo dele, apesar de não gostar muito da roupinha, né? Mas tudo bem? Então eu defini jogar de Caçador. Por conta da longa distância e tal, porque é um personagem rápido. E Paladino, por ser corpo a corpo, eu deixei meio de lado. Mas ainda tá na minha segunda opção, tá? E o bruxo, nem tanto. Mas eu vou jogar de Caçador agora. A gente vai personalizar aqui e a gente já vai entrar dentro do jogo. O elfo é sempre muito feioso, né? Como vocês podem ver, né, galera? Mas tudo bem. A gente vai começar aqui com o não tão branquelo. Ok? Eu vou customizar coisas rápidas aqui. Não muita coisa. Ele fica fazendo biquinho, né? Tem que pegar um elfo maduro. Um cara parrudo, né? Vamos pegar esse cara aqui, ó. Que tá bruto. Estilo de cabelo, mano. Certeza? Ó, esse aqui é da hora. Vai, esse elfo aqui é mais da hora. É, esse aqui é mais da hora, mano. Certeza. Cor do cabelo? Ok. Eu tô criando meu personagem, galera. Porque é a primeira vez que eu faço isso. Então, eu sei que vocês já conhecem como que é a criação de personagem. Então, tô até fazendo meio rápido. Até curti essa cor aqui, velho. Que ele vai ficar um pouco mais... Mas... Loiro é muito, muito estranho, cara. Vamos pegar esse aqui mesmo, vai. Pelos faciais. Eu tenho muita barba. Vamos ver qual barba que tem esse elfo aqui. Essas barbichas de bode aí é muito fraca, cara. Mas tudo bem, vai. Vamos pegar esse aqui. Ficou meio... Meio diferente aí, né? Meio Wolverine, tá? Pra vocês eu falarei que ele é... É meio bichão. Vamos lá, então. Dark Lestar. Será que vai ter... Concluir. Esse nome não está disponível? É, eu sabia. Lestar aqui nesse jogo é uma das coisas que a gente não vai encontrar muito fácil, tá? Bom, galera. Já tentei todos os nomes possíveis. Mas... Né? Eu vou tentar colocar aqui Lestat... Lestat... Lestat com H no final. Vamos colocar Dark Lestat com H no final. Beleza? Vamos ver se vai agora. Ó, agora foi, né, mano? Poxa vida. Que dificuldade de colocar meu nome. Mas tudo bem. Bom, então é isso, galera. Vamos começar aqui. Vamos iniciar. Entrar no mundo. Nos últimos anos, mudanças sem precedente ocorreram na Terra Eterna de Quelpalas. Os Elvos Sangrentos, obedecendo as ordens de seu líder demente Keltas Andassol, canalizaram magias caóticas e perigosas para transformar a Sagrada Nascente do Sol em um portal de indescritível maldade. Embora Keltas e seus senhores demoníacos tenham sido derrotados, um tipo diferente de transformação ocorreu na própria Nascente do Sol, quando Naro sacrificou a própria essência vital para reacendê-la como uma fonte de energia sagrada. Agora, o Elfo Sangrento Reinante, Lortemar Teron, vislumbra uma nova esperança para seu povo. Com o tempo, talvez a luz da Nascente do Sol possa curar os Elfos Sangrentos de sua maldição. Mas muitos ainda se agarram aos poderes arcanos que obtiveram e hesitam em abandoná-los. Você é um dos poucos Elfos Sangrentos restantes e deve lutar para proteger Quelpalas e ajudar a redimir a alma de seu povo ancestral. Então tá, né? Então tá. E olha só, galera. Pra vocês que não sabem ainda, como eu falei ali no começo do vídeo, eu ganhei aí o patch Winston, né? Deixa eu dar uma andada aqui, ó, pra ver como que é. Ah, ele muda pela câmera aqui. Ah, não gostei disso, mano. Eu queria o AD pelo andar. Andando normal ali, só segurando com o mouse mesmo. Mas enfim, o que é isso, hein? Tá pelada, dona? Como assim? Como assim, Elfa? Não faça isso com os meus inscritos. Bom, galera, é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. A gente já começou aí com o Falco Drago. É isso? É nosso esse carinha aí? Não? Não é nosso? Ah, é ele sim. Falco Drago. Ajudante de Dark Lestal. Ok, meu personagem ficou até legal, né? Ficou interessante. Vamos lá. Aqui a gente tem o nosso personagem, então. Nossa bag está aqui. Olha, a gente pode chamar o nosso Winstonzinho. Ensina a evocar este mascote. Tá? Aqui tem uma pedra do regresso. Beleza. Vamos chamar o Winstonzinho já para a gente ver como que é. O nosso Winston. Será que chama ele? Vai, cadê? Winston! Eu sei de algumas coisas, galera. Porque eu vi alguns vídeos de guia aí para clicar, para abrir já a interface e tal. Porque é uma coisa que eu não vou ficar ensinando aqui, né? Eu só vou jogar para a gente evoluir um pouco. Ah, caramba. Cadê? Coleções. Ah, aqui são as montarias. Que ainda a gente não tem, né? Mascotes. Aqui. Winston. Beleza? Dá para colocar ele em algum lugar aqui? Hum, no 9? Vamos ver como que chama ele, então. Olha só que bonitinho! Galera, vocês, por favor, né? Vocês me entendem que eu sou novato aqui. Então, por isso que eu estou procurando os atalhos certos aí. Olha, o Alt Z para a gente tirar o negócio. Ok. Olha que bonitinho, macaquinho! Ei, todo mundo com pet! Muito da hora, Blizzard. Muito da hora. Parabéns aí pelo pet. Show de bola, cara. Eu gostei. Vamos ver se ele vai nos auxiliar, né? Bom, enfim, galera. A gente vai começar aqui, então, fazendo a primeira missão. Já utilizando o pet. Esse aqui fica como ajudante e ele fica como mascote. Eu não sabia disso. Olha lá! Ele batendo. Que da hora! Muito da hora! Show de bola! Winstonzinho! Ok. Nós não vamos ler aqui. O quanto antes você der início ao treinamento, daqui ele está melhor para todos nós. Não há espaço para erros. Os cristais flamejantes, os objetos verdes flutuantes. Ok. A gente já vai pegar aqui. E como sempre, ele já aparece aqui no mapa. Os atalhos, a parte de... O que dá para fazer aqui. Onde que fica. Aqui onde está. Qualquer quest. Beleza. Bom saber. Bom saber! E let's go! Vamos lá começar os ataques. Para a gente ver se eu vou me dar bem aqui. Deixa eu só melhorar um pouco a música, galera. Que eu acho que está muito sem nada, né? Ok. Acho que agora dá para vocês ouvirem aí. E let's go, garotos! Eu acho que eu vou querer mudar essa parte do teclado aí. Não sei não. Se eu consigo. Eu preciso pegar essas moreias aqui. Moreia de mana morto. Ok. A gente tem uma skill ali já. Inicial. O ajudante está ali. E o pet? Ajuda a gente no quê? Clique para evocar ou dispensar o installzinho. Eu não sei qual que é a função dele. Vamos ver aqui. Mascote. Canhão de Tesla. Ele tem um canhão de Tesla dele que usa lá no Overwatch, cara. Disparo contra o inimigo e tal. Beleza. Velocidade. Aumento dano causado pelas habilidades de sua mascote. Ok, mas você tinha que atacar, né? Vamos ver se ele vai atacar ali os bichos. Não sei. Ele não fez nada até agora. Mas tudo bem. Vamos pegar aqui. Vamos fazer. Vocês podem deixar aí nos comentários aí. Falando como que faz para ativar esse carinha aí. Vamos aqui pegar mais uma moreia. Moreia, sua mocreia. Ah, não. Era meu, irmão. Sai fora. Winston, você podia fazer alguma coisa, né? Caramba, vai ficar olhando aí. Noob é noob, né? Mas beleza. Vamos lá matar mais moreia. Tem mais três para a gente matar. Ah, meu Deus do céu. Eu pulo e ele dá uma viradinha. Olha só. Olha que balé clássico. Meu Deus. Beleza. Já era, amiguinhos. Luvas. Acho que a gente tem itens aqui que a gente pode melhorar já, hein? Vai, mocreia. Ah, tá. Não faz nada mesmo. O Winston só chamando mesmo ali. E eu vi que ele vai ficar paradão. Alguém comenta aí falando o que tem que fazer. Elestar seu burro. Eu achei que o Winston ia me ajudar já desde o começo, né? Mas ele tá aí. Nessa preguiça. Tá ligado? Concluir a missão. Medidas clássicas. Era isso que tava escrito? Drásticas clássicas. Morte a todos os nossos adversários. Morte a aliança. Pela horda. Vamos lá então, né? A gente tem que entrar aqui. Essa vassoura aqui, velho. Olha a vassoura, tá ligado? A vassoura andante. Patrulheira Salina. Concluir a missão. Bom, galera, é o seguinte. Eu peguei aqui umas mocreias ali pra upar, mas eu vou fazer a missão que tá ali embaixo. Que é a coleira de lince. Então a gente vai pra lá. E praticamente eu descobri aqui onde que libera o mascote, né? Pra ele atacar. Então se vocês acharam que eu não sabia, eu descobri, amiguinhos. Eu descobri. Tá? Filhote de garra-taque. Não é esse que a gente quer. A gente vai ter que matar alguns lince ali, pelo que eu vi. Tá ali no mapa. Será que são esses filhotinhos aí? Vamos ver agora lá embaixo. Olhando pra baixo. Beleza. São esses aí mesmo. Mas é o seguinte, galera. Aqui, no caso, eu clicando... Ai, caramba. Não era pra fazer isso, amiguinho. Volta, volta, amiguinho. Beleza. Eu clicando aqui, ó. No mascote. Tem aqui, ó. Treinamento de mascotes. Tá? Que a gente pode ir nesse lugar e treinar ele pra gente saber como batalhar com ele. Tá? Então por isso que eu não consegui batalhar com ele. Deve ser por isso, né? Que a gente não conseguiu destravar ainda essa parte. Mas vamos lá, então. Vamos atacar aqui. E depois a gente faz as outras coisas. Olhos de lince. Não, é coleira de lince. Morre, danado. Dá mais trabalho com teu pai, fi? Sai daí. Ó, coleira de lince. Dente de lince. É rapidinho pra gente pegar aqui. Vamos matar aquele ali. E depois a gente vai treinar pra fazer a outra skill ali. Dente de lince. Coleira de lince. Que é a skill tiro firme. Deve ser isso. Cara, eu tô gostando do jogo, tá? Eu joguei o Pandaria uma vez. Pra ver, só pra testar. Mas faz muito tempo, galera. Eu nem gravei nem nada. Porque no meu computador também nem rodava direito. E agora pode ser possível que eu jogue bastante aqui o World of Warcraft. Tudo vai depender do feedback de vocês aí. Do apoio de vocês nesse vídeo hoje. E também na live stream que nós vamos fazer logo mais. Beleza? Temos que pegar aqui. Acho que eu peguei alguns itens também. Deixa eu ver. Nível do item. Cinco. Tudo cinco, né? Quatro. Não tem nada. Três. A gente pegou uma botina aqui. Mas a minha é melhor. Eu acho durabilidade. Preço de venda. Dois de armadura. Deixa eu ver. Não. Quatro de armadura. Essa aqui é melhor. Ok. Não dá pra usar mais nada. Essa aqui a gente já mudou já. Só que é três de armadura. Tá. Outra que eu tava era quatro de armadura. Olha lá. Ele ativou o escudinho. Que da hora, cara. Que bonitinho você, seu Winstonzinho. Muito legal, mano. Deu até vontade de jogar de Winston agora. Vamos lá. Vamos pegar mais uns linses aqui. Eu acho que mais dois. A gente já termina essa quest. A gente volta lá pra praticar os tiros. Tiro firme, né? Morre. Eu já tenho aqui já um outro. Uma outra skill. Será que é essa aqui? Aí, tiro firme. Tem que praticar. Então eu já consegui já. Depois que entrou no três. Eu não tinha visto que entrou ali. Mas ele entra praticamente automático. Vamos lá. O tiro firme ele é mais forte. Só que ele tem um cooldown ali pra carregar. Que é meio tenso, né? Esqueci de pegar os itens do bicho. Vamos pegar aqui desse bicho também. Não, não é você não, Winston. Não deu. Já foi. Morreu. Vem aqui. Bum. Morreu. Beleza, né? A gente tá jogando de arco, galera. Acredito que depois a gente pode trocar até de arma e tal. Vamos ver agora o que nós vamos ganhar. Vamos entregar essa quest aqui lá dentro. Eu acho que a gente vai poder praticar o tiro firme. Tem que praticar cinco vezes. Ah, é aqui que pratica. Cinco vezes pra gente conseguir liberar ali a quest. Mais um. Mais um. Outro. Outro. E outro. Aqui. Beleza. Vambora. Pronto para entrega. Pronto para entrega. Para de atacar, irmão. Vamos entregar aqui essa quest e o som do jogo sumiu, né? Mas tudo bem. Ganhamos alguma coisa? Nível do item. Dois. Quatro de armadura. Um cinto. É, não pode usar, né? Não consegue, né? Mais dois. Vamos entregar outra. Que é ali fora. Profissões. Que ainda a gente vai aprender também. Ok. Concluir missão. Tá bom? Nível do item. Cinco. A gente também não vai poder usar. Ou usou? Usou. Tá. Então a gente está um pouquinho melhor já, galera. A gente já está com uma luva melhor e tal. Essa armadura aqui, eu não sei se a gente consegue usar ela. Olha lá. Não posso usar esse item. Próximas quests. Agora abriu bastante coisa aqui do lado. Fale com o Lantan Perilon. Na ilha Andasol. Ele encontra-se perto do caminho para oeste. Além da torre do sol. Que está ali na frente, né? E a gente vai pegar as outras quests aqui, galera. E para de pular rodopiano, cara. Isso aqui não é balé, não, amiguinho. Bom, galera. Mas é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Queria fazer os primeiros passos aqui do Age of Warcraft dentro do canal. Que é a primeira vez que eu jogo. Tá? Eu achei o jogo bem interessante. Bem da hora mesmo. Eu vou fazer mais um vídeo ainda jogando com o caçador. Eu upando um pouco mais. E depois aí a gente vai já agendar uma live stream. Para fazer uma jogatina de World of Warcraft. Tá? Então, eu acredito que vai ser bem da hora. Se você joga e quiser me adicionar. Eu estou em Golden. Com esse personagem no caso. Como Dark Lestat com H no final. Você pode me adicionar lá. E vamos ver. Depois dos comentários de vocês aí. Eu posso mudar até de personagem. Não sei. Vamos ver ainda. Beleza? Então, eu conto com o apoio de vocês. O feedback positivo aí. Deixa aquele like aí para ajudar na divulgação. E também para saber que vocês gostaram de Uou aqui no canal. Eu fiz um vídeo bem simples, bem rápido. Só fazendo as primeiras missões aqui. Justamente porque todo mundo já conhece World of Warcraft. Mas, dependendo do que vocês falarem aí, eu trago mais vídeo. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Me sigam nas redes sociais que estão aí na descrição. Um forte abraço para vocês. E até mais. Deixa eu ver se tem um barra dance aqui. Barra dance. E ele não dançou. E ele dançou. Meu Deus. Solta o som, DJ. E ele dança. E ele dança. É isso aí, pessoal. Valeu. Falou. Muito biba, mano. Muito biba. Tchau.